O poder que você tem para impactar o universo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma nova consciência. Saudações, nós somos o Conselho Arquituriano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Estamos muito interessados em explorar o poder da positividade aí na Terra e em toda a galáxia e o universo. Temos observado e medido o impacto de cada ato de bondade, cada pensamento de unidade e cada sentimento de amor dentro de cada ser humano. E esses são apenas alguns exemplos do que temos medido o impacto aí da Terra. Há tantas maneiras de você ter um impacto positivo e queremos garantir que sua positividade é importante. Você impacta todo o universo apenas pensando em alguém que você ama e todos os outros também. Agora, por outro lado, você tem a negatividade, pensamento negativo, emoção, ação. Todos eles têm cerca de um milésimo do impacto de algo positivo. E, novamente, esse impacto repercute, mas com muito menos poder, muito menos impacto, que realmente não há necessidade de se preocupar com isso ou dar sua atenção. Em vez disso, dê sua atenção à energia positiva que você quer emitir e emitir e observe o quanto dela você pode evocar e enviar para o universo. Você tem um suprimento infinito disso, porque, novamente, tudo o que você precisa fazer é pensar um pensamento positivo ou sentir um sentimento positivo. E todos eles estão aí dentro de você, esperando para serem ativados. Você sempre tem uma escolha do que você está focando. E quanto mais consciente você está do fato de que você tem uma escolha, mais provável, então, você exercer essa capacidade de fazer uma escolha para a positividade. Agora, por alguma razão, na nova era e nos círculos espirituais, há um tremendo foco na negatividade, no escuro, no que eles consideram ser mal. E tudo o que faz é atrasar o inevitável. Todo esse foco não pode contrariar todo o bem daqueles que buscam promover a luz, em vez de focar com tanta intensidade na escuridão e no que esses seres estão fazendo. Novamente, se você olhar para o impacto de algo positivo e pesá-lo contra o impacto de algo negativo, você realmente não precisa estar dando tanta atenção ao que está acontecendo no lado sombrio da consciência humana. Se você quer causar um impacto positivo para a humanidade, o mundo e o universo, então é melhor que você não se concentre no que é negativo. É melhor você focar no que é positivo, no que é da luz. Agora, quando algo negativo está te encarando na cara e você tem que lidar com isso, então você tem que lidar com isso. Mas você não precisa ir à procura de problemas. Você não precisa ir à procura dos maus para que você possa erradicá-los. Você pode, mas também deve estar ciente de como isso diminui sua vibração. E a maioria das pessoas que descem por essas tocas de coelho escuras acabam saindo percebendo que a luta não foi tão boa. Mas também queremos que você perceba que tudo o que é escuro e fora de você também está dentro de você e aparece para ser curado. E a cura que ocorre é de você, da humanidade, da terra e da consciência coletiva universal. Lembre-se de que estar presente é o único lugar onde você pode estar realmente. E ao olhar ao redor de sua realidade agora, onde quer que esteja, faça a si mesmo a pergunta Quanta escuridão eu vejo? E então faça a si mesmo a pergunta Quanto está ao meu redor agora que é da luz? Que é luz? E você vai perceber que você tem o poder de aproveitar toda essa positividade De se sentir bem sobre onde você está agora O que você está fazendo e o que você está emanando E você tem o poder de impactar o mundo inteiro de uma forma positiva Você tem o poder de impactar todo o universo E você faz o tempo todo Se você quer causar impacto Então comece com o primeiro passo De prestar mais atenção no que você está prestando atenção E no que você está oferecendo E saiba que ao oferecer algo positivo Você impacta a todos Mesmo que eles não estejam cientes de você E qual é o seu nome Não importa Você está aí para ascender Estamos todos subindo juntos Trata-se de unidade Trata-se de unidade É sobre se unir Trata-se de perceber que somos todos um E estamos todos juntos nisso E é assim que ascendemos A um nível mais elevado de consciência E todos nós temos o poder Dentro de nós Para impactar esse belo universo Que todos chamamos de lar por enquanto Somos o Conselho Arquituriano E gostamos de nos conectar com vocês Respire profundamente E acolha essa bela e maravilhosa mensagem Dos amados arquiturianos no seu coração E tem uma frase que eu amo E eu vou compartilhar com você E ela diz assim Elevas a humanidade como simples fato De representares a libertação da luz Então que sejamos luz A partir do nosso coração Use o mantra Eu sou luz Eu sou luz Eu sou luz Gratidão Está feito Beijos de luz Violeta No seu coração E eu sou luz 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 E eu sou luz